Olá, seres amados, meu nome é Mariana Amaral, terapeuta da medicina chinesa, estrutura de yoga, fisioterapeuta. Sou a soma de tudo que vivi e tenho infinitas possibilidades de vir a ser. Estou feliz em poder compartilhar trechos de livros, minhas experiências como terapeuta, minha caminhada desvendando dia a dia, parte do meu ser nessa infinita pesquisa de mim, questionando o estado atual das coisas, revendo tudo sobre tudo, enfim. Vou construindo esse espaço, seguindo a minha intuição e nesse nosso encontro vamos cocriando, sem expectativas, mais usufruindo cada instante. Esse é meu primeiro podcast, sendo que antes da quarentena nem conheci o Instagram, então estou em fase de adaptação das tecnologias. Vou contar como veio a ideia de começar a fazer o podcast. No dia 29 de 3 de 2017, eu criei um grupo no WhatsApp para os meus alunos, pacientes, etc. Com o nome de Yoga, onde eu compartilho trechos de livros, minhas experiências pessoais e há um tempo atrás me sugeriram de transformar esses áudios que eu envio no grupo do WhatsApp em podcast. E aí, eis que eu aceitei o desafio. Tenho paciência comigo porque eu nunca fiz isso antes, então será tudo muito informal. O tema de hoje é a doença como caminho, inclusive é o nome do livro que eu irei ler um trecho. Vamos fazer alguns episódios sobre esse tema. São dois autores alemães, então não vou falar o nome deles, mas vou colocar por escrito na descrição do episódio. E antes de ler, gostaria de convidá-los a se abrir, né? É necessário essa abertura para algo novo e dizer que ler um texto sem vivenciá-lo me parece uma perda de tempo, porque é só a experiência que causa transformação. Então vamos lá. Abre aspas. A doença é um estado que indica que o indivíduo deixou de estar em harmonia ao nível da sua consciência. Essa perda do equilíbrio interno manifesta-se ao nível do corpo sob a forma de sintoma. Nessa perspectiva, o sintoma é um sinal portador de informação, uma vez que através da sua aparição interrompe o ritmo da nossa vida e obriga-nos a ficar dependentes dele. O sintoma informa-nos de que algo falta, acusa um defeito, uma falha. A consciência percebeu-se de que, para permanecermos sãos, há algo que nos está a faltar. Essa carência manifesta-se no corpo enquanto sintoma. O sintoma é, pois, o aviso de que algo falta. Quando o indivíduo compreende a diferença entre a doença e o sintoma, a sua atitude básica e sua relação para com a doença modificam-se rapidamente. Deixe de considerar o sintoma como o grande inimigo, cuja destruição deve ser o seu objetivo prioritário. Passando antes a encará-lo como um aliado que o poderá ajudar a encontrar aquilo que falta. Nessa altura, o sintoma será como o mestre, que nos ajuda a estar atentos ao nosso desenvolvimento e conhecimento. O mestre severo, que será duro conosco, se nos negarmos a aprender a lição mais importante. A doença não conhece outro objetivo, que não o de nos ajudar a reparar as nossas carências e a tornar-nos sãos. O sintoma diz-nos o que é que nos falta, para o compreendermos temos, no entanto, de aprender a sua linguagem. Na verdade, reaprendermos, na medida em que essa linguagem sempre existiu. Portanto, não se trata de inventá-la, mas sim de recuperá-la. Ao redescobrirmos a ambivalência da linguagem, de imediato, conseguimos voltar a escutar e a entender aquilo que nos segreda os sintomas. Nunca um amigo nosso se atreveria a dizer-nos a verdade nua e crua, tal como o fazem sempre os sintomas. Não é pôs de estranhar que tenhamos optado por esquecer a linguagem dos sintomas. É bem mais cômodo viver no engano, mas não será fechando os olhos ou fingindo nos surdos que conseguiremos manter os sintomas à distância. Sempre, de uma maneira ou de outra, teremos de enfrentar. Se nos atrevermos a prestar-lhes atenção e a estabelecer com eles a comunicação, revelar-se-ão guias infalíveis no nosso caminho. Eis a diferença entre combater a doença e transmutar a doença. A cura produz exclusivamente a partir de uma doença transmutada, nunca com base num sintoma derrotado, uma vez que cura significa que o ser humano se torna mais sã, mais completo. A cura consegue-se incorporando aquilo que falta, o que não é possível sem uma expansão da consciência. Doença e cura são conceitos que pertencem exclusivamente ao campo da consciência, pelo que jamais poderão aplicar-se ao corpo, visto que este nunca está nem doente nem são. No corpo, reflete-se apenas, em cada situação concreta, estados de consciência. A doença não é um obstáculo desagradável que se cruza no caminho, mas antes sim o caminho que o indivíduo percorre em direção à cura. Quanto mais encararmos esse percurso de forma consciente, melhor ele será capaz de concretizar o propósito para que se distinue. fecha aspas. Então, vou fazer algumas considerações. Então, a doença é uma passagem, é um sinal de que algo precisa ser transformado. Mas, em algum momento da vida, a doença irá sinalizar para a grande transformação que é do corpo vivo para o corpo morto. Porém, há dois tipos de morte. A morte em vida e a morte do corpo. E para desconstruirmos esse medo da morte, olhar a doença como morte certa, ajuda nesse processo de desilusão. Paramos de fingir que a morte nunca virá para nós. E aí? Quando aparecer a doença, será a morte em vida ou a morte do corpo? Não temos controle algum sobre a vida e a morte, por mais que tenhamos essa ilusão. Logo, quando surgir qualquer sinal e sintoma, ao invés de silenciá-lo, vamos aproveitar para tentar entender a mensagem que o nosso inconsciente quer nos dar. Então, a auto-observação é essencial nesse processo. Temos exemplos muito práticos sobre isso. Se comemos em excesso, o corpo sinaliza, através de sinais e sintomas, para que possamos comer de forma moderada. Ou, então, os sintomas vão nos dizer que precisamos respirar de forma adequada. Outros vão nos comunicar que precisamos fazer atividade física. Outros sinais e sintomas vão nos mostrar que precisamos mudar as nossas emoções ou mudar a forma como nos relacionamos. Ou seja, vamos precisar mudar algo. Então, a partir de agora, quando sentirmos qualquer coisa, vamos pensar o que o meu corpo está querendo me dizer. É isso, gente. Por hoje é só. Eu vou deixar o meu Instagram, caso queiram dar sugestões, participar de um podcast comigo. Eu faço consultas online também. Ou tirar qualquer dúvida. É arroba.mari.amar.org Para facilitar, é o mesmo nome do podcast, só que com letra minúscula. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto